Continua, será que vai parar lá no barco, mano? Tomar no cu, velho, só dá certo no meu caralho Quer dizer, certo? Eu falei certo? Só dá errado Foi, tá, foda-se, tava ali dentro, eu saí, é isso aí Achei que ia parar lá na frente, nossa senhora, que lag do caralho Ai, ai, hein Ah, naquele servera mágico, por que o outro não é? A antena A antena A antena Sonha da minha cabeça O jogo mais belo Pelo que eu vi, é 60 horas esse jogo É nada, pô, 60 horas é 100%, né? Eu não vou fazer 100% não O jogo é muito lindo, caralho Nossa senhora Ih Veja o bicho aqui Mano A cicatriz do Kratos pega o corpo dele inteiro, mano Jogo Jogo o Horizon? Não, ainda não Nunca joguei, nunca vi Vou jogar ainda Ai, meu Deus Cristo Sai, Brasil Toma aí, velho Mano, eu não lembro como joga isso aqui Não, calma Como é que eu guardo isso aqui mesmo? Não, calma Velho, eu esqueci como guarda Faz muito tempo que eu não jogo isso aqui Oh, meu Deus Eu abri o mar Como é que eu guardo isso aqui, velho? Eu esqueci, eu tenho que matar esse bicho Eu sei, cara Não era triângulo que guardava? Eu esqueci Calma aí Velho, eu fico um dia sem jogar e eu esqueço todos os controles Retornar machado Mapa É assim Nossa senhora Caralho, mas quanta grosseria, Caíto Nossa Aí, muito melhor Otário É muito bom quando a Cinematic me salva, mano Otário Só pra parar Só pra parar de ficar de palhaçada Nossa, tá muito alto, né? Espero que não seja mais alto que a minha voz Easy, eu achei easy pra caralho E aí Tchau E aí Vamos lá. O que é isso? O que é isso? É a espada dele, a espada não, as lâminas O passado Muito bom Cala a boca Não muda nada Finja ser tudo o que você não é Professor, marido Pai O que é isso? Mas você nunca poderá fugir de uma verdade Você não pode mudar Você sempre será Um monstro Nossa Eu sei Mas não sou mais o seu monstro Oi, Mimi Obrigado pelo follow O que é esse pano? Arroupiado Não, meu amigão Pia da puta Quebrou meu combo Mano, como é mesmo Ah, agora é uma merda que ele não defende com Com a... Ele não defende mais com as lâminas, mano Ele defende com escudo Não, meu amigão Nossa Mano Eu vou upgradear essa porra Mano, eu vou dar upgrade nesse caralho aqui Estudido Estudido Acabou Acabou pra ele Acabou Tempos de viagem entre reinos E vamos pra Helheim Ok? A Helheim A Helheim Ai, Mauro Que ele não usa mais Porque é o parceiro dele, né, velho? O peitor não era bonzinho, não Agora ele tem um filho pra criar Tem uma vida pra viver Né O cara é louco Pra onde estão que ir? Helheim Eu tenho que ir pra Helheim, né Tem que ir pra loja do Brock Na verdade Dá um resumo da história Só joguei até o 2 Bom, acho que você não tava falando comigo naquela hora Quer desabafar sobre alguma coisa, cara? Posso garantir que eu sou um confidente insuperável Bom, você sabe onde me encontrar A propósito, eu já desconfiava que você fosse grego Athena Você se entregou com essa É Você viu? Mano, basicamente ele matou os eus Ele matou todos os deuses do Olimpo, né? Porra A antena enfiou As lâminas A lâmina do Olimpo No Kratos Ele morreu, né? Aí do nada ele tá aí, agora Na mitologia nórdica agora Nunca vi coisa assim Deve ser herança de família Não E nunca vai ser Olha Eu e meu irmão Criamos o Mjolnir Pro babacão Eu entendo de qualidade E isso Isso é especial Caralho Cadê o merdinha? O merdinha Ele adoeceu Não O que houve? A Ezir? Não A culpa é minha E é meu dever consertar isso Às vezes Todo mundo tem deveres Né? Ei, como posso ajudar? Sem fazer coisas Quer que eu vá junto? Não O seu trabalho aqui Já basta Beleza E aonde vai Com tanta pressa? Ao reino dos mortos Helheim Vixe A coisa é séria É Eu vou ficar de olho em você Ah, vai se fuder Ah, eu não tenho coisa não Se fuder Se fuder Vou pegar tudo Então ele morreu e foi pra ir É, pode se dizer que sim É isso mesmo Tipo, ele não morreu, né? Porque ele não Então não morre O cara é um mortal e mortal O famoso Caralho Eu consigo Deixa eu ver Eu consigo pôr coisa aqui Não consigo pôr porra nenhuma Eu comprei alguma Eu comprei bagulho Que dá vitalidade, velho Onde eu enfio isso aqui? Enfio a vitalidade Aqui, ó Enfio a vitalidade A vitalidade aí Ah, esse rônico só dá dois Só? Ah, foda-se É, Carla Aí Não, caralho Mano, faz muito tempo Que eu não mexo Ah, é só isso, né? Nossa, mas o negócio Da recarga 3, velho Quer dizer Da recarga 10 Ah, não Já pôs recarga Braçadeira Eu consigo dar pegadinha aqui? Ahn? Opa Opa tudo Opa tudo que tem direito Tá, vamos lá Pro reino dos Moro O reino dos Moro Agora que freia deu a você A runa de viagem Para Helheim O acesso deve ter desbloqueado Na mesa Pra caralho Mimi Você dormiu, Mara? Falando em Mimi Ah, não Você falou que acorda cedo Hoje, né? A gente vai mesmo fazer isso Vamos, mano Mano, por que girar Se a gente só podia dar a volta Né? Absurdo Não passa De Rimi Velho Ah, não Essa é a ponte de que freia falou Não Aí é a ponte de viagem Entre reinos Temos que achar a ponte Descondenado Os mortos usam Para atravessar Aquele celular A cidade de Helheim Caralho Guardião da ponte Segunda da entrada É só seguir essa ponte Leva direito Toma aí Viu só Me vestirei Que atinjam os inimigos Com escudo Forme a gente Que ela tá um pouco De dando fogo Ah, não Não, não Deixa em paz Me deixa Por que ele foi Um ruim moço Filha da puta Não, não Meu Deus do céu. Só quem acabou de morrer tinha que estar aqui. Mas tem muitos. O portão deve estar fechado. E se tiver, então é verdade. O véu está lotado. Sem as valquírias para organizar, Hel ficou sobrecarregado. As valquírias. Trancado. E agora? Ah, abre, né? Achei que o Kutus ia abrir mesmo. Achei que ele ia abrir a porta mesmo, mas não. Ah, velho. Tem um moleque com escudo ali. Eu tentei muito. Demônio. Não, não. Eu vou usar a minha mão. Vou usar a minha mão para matar esses bichos aqui. Não consigo matar eles com um cumpuco. Cuidado. Atrás de você. Não, calma. Tô parecendo um Leandertal. Ah.